Olá, meselicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou fazer um maquia e fala juntinho com você. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para os segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele boy ou aquela girl que você está afim. E véspera de Natal, e aconteceram tantas coisas ruins, mas ainda assim eu vou me maquiar. Eu limpei a minha pele com esse produtinho aqui, que é uma água micelar, tá? Inclusive o meu tá acabando, tô vendo? Ah, que de um dia assim, ó. Garnier Skin Active. Limpa, demaquila, hidrata, é muito bom. E pra hidratar a pele, eu usei esse hidratante aqui, maravilhoso da Vichy, que é o Mineral 89, tá? Ele é meio carinho, mas ele é muito bom para peles oleosas, porque a minha pele, ela é oleosa. Como eu vou usar glitter, eu vou começar pelo olho, usando esse produto aqui da Bruna Tabariz, que eu adoro. Bom, gente, esse ano foi um ano complicado, né? Foi um ano bastante complicado pra todo mundo, acredito. Nossa, o negócio é marrom, mas como o pincel tava sujo, de preto, e eu não percebi, ficou preto. Deixa eu passar já no outro olho, pra não cagar também no outro olho, porque já que tá preto, eu vou usar o preto, então. Como eu vou passar glitter e depois não, tem problema. Bom, a Belinha, que é uma cachorrinha que tava com a gente há 16 anos, há bastante tempo, ela faleceu. E minha mãe tá falando com a minha tia lá em cima, eu falei pra ela fechar a porta, já tô um pouco triste, já não vou ficar me irritando com essas coisas. Então, se tiver algum ruído, me desculpa. Então, quando a Belinha faleceu, que foi menos de um mês, nosso mundo já desabou, porque, tipo, a cachorra... Eu acho que quem tem um pet vai entender melhor o que eu tô falando. Não era simplesmente uma cachorra, tipo, ela me acompanhou em várias fases da minha vida, sabe? Era minha amiga, assim... Inclusive, às vezes, quando eu tava gravando, ela passava aqui, aí ela vinha, me olhava, eu já sabia que ela queria ir lá fora fazer xixi, sabe? Ai, gente, muito triste isso. Vou usar essa palhetinha aqui da Marisade, vou usar essa cor aqui, marronzinha. Aí, ontem, pra piorar tudo, eu fui assaltada e levaram o meu celular. Foi horrível, eu tava caminhando, eu faço uma hora de caminhada por dia, e eu tava caminhando num lugar, assim, que eu pensava que era seguro, tipo, a rua de uma delegacia, sabe? Mas bandido, ultimamente, eles não têm mais escrúpulos, né? Tipo, eles assaltam em qualquer lugar, não adianta. E aí, eram dois caras. Eu até pensei que eles fossem entregadores, sabe? Tipo, o iFood, que eles estavam com aquela... Aquele negócio que eles carregam comida, aí o cara me mostrou a arma e falou, passa o celular. Eu não tava com o celular à mostra, eu tava com o celular, tipo... Mas tava com fone de ouvido, né? Então ele sabia que eu tava com o celular. E aí, me deu uma adrenalina na hora, sabe? Porque, tipo... Não sei se... Espero que você nunca seja assaltado, mas... Na hora que a pessoa vem, assim, sabe? Você fala, meu Deus, tipo, você vê a arma, assim? Porque às vezes as pessoas, esses caras, tipo, eles matam por nada, né? Eu já vi vários casos de que mesmo a pessoa dando, eles atiram. Às vezes... Enfim... Foi um grande livramento que eu tive, sabe? Eu sinto que Deus me protegeu ali. E eu ter o celular, assim, né? Porque, tipo, quando você é assaltado, você tem que fazer o que eles pedem. Porque minha vida vale muito mais que o celular, né? Celular é o trabalho de novo e conquisto. E se eu perder a minha vida? Né? Tipo, não dá mais, né? Se perder a vida, já era. Agora eu vou pegar essa coisinha aqui mais clarinha também e passar no canto interno do olho. A maquiagem vai ficar glitterinada, porque hoje é Natal. Eu tô triste, mas eu acho que cada um tem a sua forma de lidar com a dor, né? Eu já chorei bastante, já fiquei muito triste. Porque a gente tem que sentir a dor, né? Não pode fingir que nada tá acontecendo. Mas a vida não é exatamente aquilo que acontece com a gente. E sim, o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Falei, eu fiquei triste, eu tô triste, mas eu vou me embelezar, eu vou fazer minha make, eu vou trabalhar na medida do possível, respeitando meus limites, né? Mas eu vou fazer acontecer aqui. Vai dar tudo certo. Eu vou usar esse glitter aqui da Bruna Tavares, Rose Gold. Eu amo um toquezinho de glitter e como hoje é Natal, acho que vai combinar usar um glitterzinho. Para fixar o meu glitter, eu vou usar esse Primer Fix para sombras. Vou colocar um pouquinho aqui, onde eu vou pôr o glitter. Esse foi um ano bastante difícil, né? Não tem como negar. Tudo que eu quero é que ano que vem seja um ano melhor pra todos nós, né? Eu sei que tem muita gente que tá me assistindo, que, sabe, perdeu seus familiares. Muita gente que também não tá passando um momento melhor. Mas eu acho que a gente tem que acreditar, sabe? A gente não pode perder as esperanças. Porque se a gente perder as esperanças, fica pior, né? Sempre quando eu trabalho com glitter, eu não faço a pele. Eu faço a pele depois. Porque olha o que acontece, cai glitter aqui embaixo, entendeu? Então o ideal é você fazer a pele depois. Mas esse ele vai ficar muito bonito. Eu queria que ele ficasse marrom, mas como o pincel tava sujo, ficou preto. Mas olha como é que tá ficando. Lindo, né? O glitter, ele dá um tchan muito legal pra maquiagem. É, tem que ter um pouco de paciência, né? Que ele também faz uma sujeirinha, mas fica tão bonito. E eu adoro essa paleta da Marissage. Aliás, muitas coisas aqui eu vou usar da Marissage, esponjinha, que eu amo também. Os produtos nacionais. Na época que eu fazia maquiagem, há muitos anos atrás, não tinha tantos produtos bons assim, como tem agora, sabe? Isso é muito bom porque dá uma aquecida no mercado, né? E a gente não precisa mais nem comprar coisa importada, sabe? Porque eu acho que os nacionais estão dando de lavada nos importados. São muito mais caros, né? A gente paga muito imposto em perfume importado, maquiagem importada. Eu pego sempre o glitter com o pincel fofinho assim, acho que dá super certo. Eu já fui assaltada. Aliás, eu não sei o que acontece comigo. Já levaram vários celulares meus. Eu acho que eu devo ter cara de, sei lá, roubável, assim. Eu acho que eu sou muito roubável. É triste quando você perde o celular porque, ai, é todo um rolê que você tem que fazer. E celular hoje em dia é algo muito importante ter, né? Você usa no seu trabalho, usa em várias coisas e tal. E eu fiquei preocupada porque eu tinha grupo de trabalho no celular. Eu fiquei até preocupada, assim, do pessoal ficar... Porque alguns ladrões, além de roubar, ficam pedindo dinheiro e ficam, sabe, se fazendo por... Se colocando no seu lugar ali, né? Vou dar uma escurecida bem de leves aqui nos meus cílios, sabe? Tipo, só pra deixar essa parte mais escurinha. Agora eu vou pegar um lencinho de limpar a maquiagem pra limpar essa baguncinha aqui que picou. E aí a gente já vai aplicar a base. De base eu vou usar essa da Bruna Tavares com um pouquinho dessa que é mais escura da Tracta. Porque eu tomo sol e aí essa parte aqui fica mais escura, mas eu passo muito produto no rosto. E o meu se comendo claro. Então eu tenho que igualar essa parte com essa parte. Aí eu tenho que ficar um pouco mais... Colocar uma base mais escura pra ficar igual, entendeu? Enfim, coisas da vida, né? Mas vamos falar a parte boa que aconteceu nesse ano, né? Porque até agora eu só falei tristeza, né? Que eu fui assaltada, que minha cachorra morreu. Mas teve coisas boas, sim. Eu emagreci, né? Consegui fazer... Cumprir aí um cronograma de atividade física. E que eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. E... Mas o que... No trabalho a gente conseguiu fazer as nossas entregas. Deu tudo certo. E... Aqui no canal também, né? O canal cresceu. Eu vou criar um outro canal ano que vem. É mais voltado pra... Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Eu tô aplicando com essa buchinha da Marisade, que eu amo. Eu acho que eu acertei na mistura aqui, porque parece que tá igual o pescoço, tá? Tá igual. E como vai ser o Natal de vocês? Aqui a gente vai ter um Natal bem simples. Mas tá bom. É importante que tá com saúde. Porque assim... A minha mãe, ela não faz... Não tem mais tanto, assim... Pique pra fazer... Comida natalina, né? Mas pensando na parte boa, porque tudo tem sua parte positiva. É bom que a gente não engorda muito, né? Se não tem muita coisa assim gordurosa pra comer... É bom, gente. Aqui é bom que eu já faço esse cantinho aqui mais puxadinho. Com a base. Eu tinha me esquecido de passar meu hidratante. Enquanto eu vou fazer maquiagem, o hidratante vai agindo. Esse daqui é da Nivea. Ele é um hidratante de amora. É bom que vai agindo, né? Nos lábios, enquanto a gente vai fazendo tudo. E dá uma corzinha. Eu gosto desse hidratante. De corretivo eu vou usar esse da Natura. A minha cor é a Claro 24. Eu gosto muito desse corretivo. Eu passo nas partes onde eu quero iluminar. Ele tá acabando já. Tô até com o outro, porque... Ai, do céu, né? Adoro corretivo. E eu realmente chamo corretivo, porque corretivo é vida, né, gente? Vamos combinar. Olha, eu vou falar pra você. Fazer tutorial de maquiagem. É que isso não é um tutorial, né? A gente tá conversando aqui, porque nem eu tenho mais saco de fazer tutorial. Porque dá trabalho, viu? Dá muito trabalho. Eu... Eita, que estranho. Isso é tiro ou é fogos? Às vezes eu me confundo, sabe? Com o barulho de tiro ou de fogos. Ficou com medo. Taca-lhe pó agora. Eu vou passar pó até na minha alma. Sem dó, nem piedade. Pó, é bom que ele vai matificar a pele. Não vai... Sua pele vai ficar bem sequinha. Eu tô usando pó da Playboy. Número 2. Eu amo esse pó. É um pó baratinho. Faz um efeito legal. Depois eu passo um outro pó por cima. Pra tirar o excesso. Agora eu vou vir com esse Bahama Mama aqui. E vou dar uma aquecida nessa pele. Passar um bronzer. Vou dar uma escurecida. Eu amo o bronzer. E esse daqui, ele é super... Tem um tom perfeito, sabe? Vou pegar essa paleta aqui da... Vou passar... Pra tirar um pouco do excesso do pó solto. Ainda tá um pouco... Mesmo eu tirei, ainda ficou um pouco de glitter na minha cara. Tá vendo? Aqui é um glitterzinho, né? Faz parte. Ai, gente. Olha. Vou te falar. Pelo menos a gente tá com saúde. É assim que eu penso. Sabe? Eu agradeci muito a Deus. Porque por mais que eu tenha sido assaltada. Nada aconteceu comigo. E eu tô muito grata a Deus por tudo que tem acontecido. Por mais que as coisas não tenham saído do jeito que eu programei. Mas Deus, ele sabe. Todas as coisas, ele sabe que é melhor pra nossa vida. E às vezes a gente quer uma coisa que não é definitivamente pra gente. E esse ano eu aprendi muito isso, sabe? Quer dizer, eu queria, queria, queria. Uma coisa que não era pra mim. Isso falando um pouquinho no campo amoroso, sabe? A gente chegava sendo um pouco insistente em coisas que não devia insistir. Let it go. Let it be. Vai com Deus. E na hora certa, tudo que é seu vai chegar nas suas mãos. Essa que é a verdade. Vou passar um pouquinho desse glitter no cantinho aqui interno. Que eu acho super charmoso, sabe? Ficar com um glitterzinho aqui, ó. Uh! Uh! Adoro! Dá um ar super romântico a maquiagem. E fica super lindo, olha. Eu sou super a favor de glitter. Tem gente que não gosta. Eu sou a glitter girl. Que eu acho que o glitter... E dá um tchan especial sem muito esforço, sabe? E sabe o que é pior? Às vezes acontecem coisas com você nos momentos mais difíceis, assim. Porque, tipo, esse é o momento pior de eu ter meu celular roubado. Tipo, minha cachorrinha faleceu e eu gastei uma puta grana com ela. Comprando remédio, comida especial, pagando veterinário. Porque ela teve problema nos rins, sabe? Tinha que comer uma comida pros rins especial, que era uma ração mais cara. Aí eu comprei um monte de coisa pra ela. Paguei veterinário, que foi, tipo, muito dinheiro. E eu já tava sem dinheiro. Gastei dinheiro com ela. Agora vou ter que comprar celular. Tudo pra testar a nossa fé, né, menina? Essas coisas acontecem. Testar a nossa fé, nossa paciência na humanidade. Porque, às vezes, a minha vontade, sinceramente, é cair fora do Brasil. Se eu não sair do Brasil, por causa da minha mãe. Porque eu moro com a minha mãe. E eu sei que minha mãe, nesse momento, precisa de mim, sabe? E se não, eu já teria ido, tipo, pro Canadá. Eu sei falar inglês. Eu conseguiria me virar numa boa... Eu tô passando mais pó. Aquelas da Rainha do Pó, né? Porque eu passei mais corretivo aqui. Porque eu vi que eu tinha ultrapassado o glitter. E aí eu passei mais pó pra dar uma arrumada aqui. Que eu passei corretivo. Enfim. Você passa corretivo, você tem que selar. Porque senão o corretivo vai depois ficar sambando na tua cara. E de sambar na minha cara já chega os ladrões. Ontem, né? Que levaram, mas eu tô lá na cara dura. Ai, não quero ninguém mais sambando na minha cara. Pelo menos o corretivo não vai mais sambar na minha cara. Gente, eu tô chupando chiclete. Teve um dia que eu tava chupando chiclete num vídeo. Falei, nossa! Sem educação, chupando chiclete. Eu não vejo sem educação chupar um chiclete. Ai, o pessoal às vezes reclama de cada coisa, né? Eu fico pensando, como as pessoas são tão problemáticas? Eu comprei um produtinho pra sobrancelha da marca Arky Makeup. E achei maravilhoso. Será que tá focando, meninas? Ó, eu só faço isso, ele já dá um jeitinho da sobrancelha. Tipo um gelzinho, sabe? Nossa, eu me apaixonei. Agora tem que tomar bastante cuidado, porque é aquela época que vários ladrões saem pra aquela saidinha de Natal, né? Ou seja, eles têm a saidinha de Natal deles e a gente não pode ter a nossa saidinha, porque se a gente sair de casa, a gente é roubado, né? Vou pegar essa corzinha aqui. Eu amo essa palhetinha da Marisade. E vou só dar uma iluminada aqui. Só pra dar um jantar. Eu vou passar o batom e aí eu vou tirar esse hidratante que eu tinha passado antes. Passar o batom. Mas ainda tem blush, iluminador pra passar. Por que eu quero passar o batom agora? Aquelas eu quero agora. Eu vou passar esse... É... Delineador... Delineador... Lavial. O... Delineador ele é bom. Porque ele delimita onde você vai passar o batom E ele deixa A boca com formato mais bonito também Pelo menos eu acho, assim, sabe? Fica mais bonitinho, fica certinho Eu tenho uma cicatriz na minha boca Aqui, ó, tá vendo? Que é, eu acho que Eu era muito levada quando eu era pequena Eu brincava muito na rua, eu caía, me machucava Já eu acho queimão Meu corpo é cheio de cicatriz Eu fui uma criança muito Arteira, digamos assim E eu bati minha boca no armário Eu acabo delineando também a boca inteira Eu vou usar esse batom aqui da Rive Rose Número 216 Que eu acho lindo Nossa, eu acho que ele tem a cara Muito bonita Eu amo Esse momento da maquiagem Que é de passar batom Quando eu fui roubada Eu me senti um pouco culpada, sabe? Porque eu pensei, poxa Eu poderia não ter sido roubada Se eu tivesse ido embora, sei lá, 10 minutos antes Eu comecei a me sentir um pouco culpada Mas depois eu falei Cara, eu não sou culpada Eles que deveriam não roubar, sabe? Tipo Eu sou uma cidadã de bem Que paga os meus impostos Que tô andando tranquilamente pelas ruas Fazendo minha caminhada Tentando ser fitness Tipo Eu vou usar Eu tô usando esse rímel E eu vou usar outro também Que eu gosto Que é um rímel Da Maybelline Mas eu amo esse também Da Revlon Aliás, eu amo Esse rímel aqui da Revlon Ele é um rímel ultra volume Ele é um rímel que deixa realmente Um volume muito singular, sabe? Muito E aí no rímel eu fico passando Como se não houvesse amanhã, né? Você vai passando aqui Agora eu vou passar esse blushzinho Da Bruby Bruse Eu amo esse blush Vocês perceberem que eu amo, né? Tá até fundo o negócio Ele dá uma pigmentação legal Dura na pele E é super baratinho E se tem uma coisa que eu amo É blush Acho que vocês já perceberam Que eu amo blush, né? Que eu sempre tô aqui toda chinelada, né? Mas eu acho que blush Ele dá um Um ar de saúde Dá um tipo Uou Tão gostoso É tão bonito E Natal merece um blushzinho, né? Vamos combinar Nada Como se eu só usasse blush no Natal Eu gosto de blush Um dos itens de maquiagem que eu mais gosto é blush Porque com blush Se você tiver só um blush Você já faz uma sombrinha Já Dá uma brincadinha Tá faltando o que, gente? O iluminador, né? Olha como aqui já dá uma Uma diferença, né? Meu cabelo tá crescendo Por isso que ele tá todo Assim, meio que Uou Desgrenhado Que palavra Diferente Desgrenhado Desalinhado Descabelado Eu vou deixar ele desse jeito mesmo Não vou mexer Porque pra crescer Ele vai ter que passar por essa fase mesmo Né? E eu adorei esse ano de 2020 Ter ficado careca Foi pra mim muito libertador isso Porque eu sempre quis ser careca E existiam algumas amarras sociais Que me impediam E esse ano foi um ano de libertação pra mim, sabe? Eu fui eu na minha essência Na minha melhor versão E fazendo as coisas que eu queria fazer E não que os outros esperavam de mim Porque a minha vida inteira Eu sempre meio que Tive medo de colocar a verdadeira Marilyn A tona e em ação Meio que Com receio do que as pessoas iam pensar De mim, sabe? E esse ano eu me libertei disso, sabe? Eu Eu sinto que Eu sendo eu Eu vou atrair As pessoas que gostam de mim Do jeito que eu sou E não Ser aquilo que as pessoas esperam que eu seja Isso foi uma revolução na minha vida E Me senti Liberta Leve Feliz Muito bom Tente aí em casa Nesse ano de 2021 Ser a sua melhor versão E fazer as coisas que você tem vontade de fazer Iluminador Eu vou usar esse da The Balm Que eu adoro Iluminador é um item Que não pode faltar Eu simplesmente amo Sério Eu amo iluminador Não quero que esse vídeo Seja um vídeo triste, sabe? Eu falando Do que aconteceu de ruim comigo Apesar que eu acho que vocês são bem grandinhos, né? Vocês sabem que a vida é feita de Prazeres Desprazeres De sabores E a gente precisa viver isso com intensidade A dor, ela precisa ser vivida Ela não pode ser suprimida Porque depois ela volta de diversas formas, né? E eu sou o tipo de pessoa que Quando eu tô triste Eu tô triste mesmo Eu me entrego Ontem mesmo Quando eu cheguei em casa Eu tinha acabado de ser assaltada Eu fiquei triste Eu chorei Sabe? Eu vivia aquela dor De ter perdido meu celular Mas hoje eu falei assim Bola pra frente Vou fazer um vídeo Fazer um maquia e fala Vou trabalhar Vai dar tudo certo A vida que segue Mas eu acho importante A gente não ignorar a dor, sabe? Não ignorar aquilo que a gente tá sentindo Claro, não ficar remoendo o dia inteiro Aquilo O resto da vida Mas Viver com intensidade Expor os seus sentimentos Expor pra fora Aquilo que você tá sentindo Eu acho que faz parte Até pra você saber Lidar com a dor E superar isso Porque a vida é feita O que seria Da tristeza Se não fosse alegria As duas coisas Elas são importantes As emoções Elas precisam ser vividas E elas precisam ser entendidas também A gente tem a maioria Tipo Ah não Isso vai passar Ah isso daí é besteira Olha as pessoas Você tá triste Por causa do celular Tem gente que perdeu O familiar Você tá triste Porque sua cachorra morreu Tem gente que Perdeu a mãe Gente Não faça isso com ninguém Sabe Se a pessoa tá sentindo uma dor A dor dela é importante pra ela Ainda que Outra pessoa tenha perdido Outras coisas maiores Mas naquele momento Aquilo tá pegando pra ela Sabe E aí Não é legal A gente ficar comparando dor Sabe Ah eu perdi um cachorrinho Você perdeu sua mãe A sua dor é maior que A minha Não Cada um tem a sua dor A cachorra viveu comigo 16 anos Tem uma história De vida aí juntas Então não é assim Ah Tá reclamando Porque perdeu o cachorro Pelo amor de Deus Vamos respeitar A dor alheia Nesse ponto Da maquiagem Você pode fazer O que você quiser Aqui né Tipo Botar As revuxiço Sei lá Eu vou terminar Por aqui Ui Passar só um Fixador de maquiagem Daqui do já Até sei lá Quando E aí Eu não tenho Muito costume De usar Cilipostiço Mas o cilipostiço Ia ficar legal Aqui É que eu tenho Preguiçinha De ficar usando Cilipostiço Mas a maquiagem Ficou assim Uma maquiagem Pro natal Pode ser Pro novo também Pode ser Inclusive Pra qualquer Momento aí Da sua vida Porque eu acho Que essa maquiagem Ela É maravilhosa Né Eu Eu lido muito Com a dor também Me maquiando Porque a maquiagem É uma forma De expressão Pra mim Sabe De arte E assim É meio que É o meu momento Eu acho que Cada um tem que saber Como lidar com a dor O músico Ele vai tocar Sei lá O atleta Pode sair por aí Fazendo ginástica Cada um tem uma forma De lidar com a dor Minha forma de lidar com a dor É me maquiando Eu adoro Gente Eu quero desejar A todos aí Um feliz natal Um ano novo maravilhoso Que ano que vem Esse coronga Vai embora Das nossas vidas Pra gente Ter uma vida Mais prazerosa Se unir Com aqueles Que a gente ama Porque a gente merece Muito obrigada A você Que me acompanhou Aí no ano De 2020 Espero que você continue Me acompanhando Do ano de 2021 Ano que vem Eu vou ter Um outro canal Onde eu vou falar De saúde mental Saúde espiritual Saúde emocional Vai ser bem legal A gente vai trocar Um papo Bem bacana Sobre saúde De uma forma geral E quero ver você Muito obrigada Por tudo Por vocês estarem Aqui comigo É muito importante A participação De vocês E eu realmente Fico muito feliz Se você não É inscrito no canal Se inscreva Deixe seu like Seu comentário Um feliz natal E um próspero ano novo Pra todo mundo Um beijão Fique na paz E até a próxima Tchau Tchau